A Embaixadora da Romênia no Brasil foi recebida nesta quinta-feira pelo governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Diana Radu veio ao Rio Grande do Sul para a reabertura do consulado honorário do país europeu em Porto Alegre. Nós tivemos um consulado antigamente durante 20 anos e o senhor que estava antigamente não fechou o consulado e então há dois anos estive aqui para ver se havia uma pessoa apta para ter este cargo. E eu escolhi a senhora Bertuol, Ingrid Bertuol Choba, que é originária da Romênia, mas que nasceu aqui no Rio Grande do Sul e fizemos todas as preparativas para a nomeação dela. O consulado honorário da Romênia está localizado na avenida Nonuai 1401, na zona sul da capital gaúcha. O consulado honorário da Romênia está localizado na avenida Nonuai 1401, na zona sul da capital gaúcha.